Olá, olá! E aí? Como vai, Luísa? Olá, olá! Muito bem! Ah! É um prazer enorme te receber aqui, amiga! Amiga e prima! Para quem não sabe, a estamperia me fez encontrar a minha árvore genealógica! É verdade! Hoje estamos literalmente a estreitar lapsos entre países, não é? Entre Portugal e Brasil! Exatamente! Pessoal, sejam todos bem-vindos! Hoje a gente está recebendo a Luísa Oliveira, diretamente de Portugal. Por coincidência, nossas famílias são o mesmo sobrenome, a mesma aldeia, em Pernacova. E eu sou muito feliz por ter esta nova prima, integrante da família aí, nessa família estamperia. E com isso a gente poder aí trazer mais arte para vocês nas lives da estamperia diariamente. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu, Lu? Muito obrigada, eu, pelo convite também, pela confiança. E isto é uma emoção muito grande, de estar aqui. É fantástico! Vou tentar fazer o melhor e espero estar à altura do desafio. Imagina aí, ó, nós já temos as nossas amigas aí, ó, a Alda, já temos algumas pessoas aí. Não consigo ver todas. Thank you so much for our international friends. My friends speak English better me, more better me. But we really appreciate all the friends, the estamperia friends coming with us. Graças, chicas, por venir! Bom. Hello, hello to everybody who is also speaking English around, und vielleicht auch Deutsch. Also, das funktioniert in vielen Sprachen. Ah, e tá vendo? Aqui é multilinguas. E a gente fala tudo. E a gente fala espanhol, fala alemão, fala inglês. Merci beaucoup! Né? Graças! Tchau, chicas! Tchau, chicas! Bom saber que estão aí! É! A gente agradece de coração. E, ó, vocês não estão vendo, mas o Omar está no backstage. Vocês acham que a gente ia estar sozinha? Não! O Omar tá no backstage aqui, nos ajudando. Hoje, em especial, a live vai ser em português. Obrigada, Clara! Né? O intuito da empresa é justamente promover a nossa língua portuguesa, né? Entre os países que falam a língua portuguesa, tá? Para as outras clientes, né? As amigas aí, artistas mundo afora que falam o idioma português. E, claro, na medida do possível, o que eu souber de inglês eu vou falando aqui. A Luísa também manda bala aí durante o projeto dela. Combinado, amiga? Combinado! Então, tá certo. Você, né, garota esperta, já estreia com duas câmeras. Eu só tenho uma, então vou ter que virar. Eu preciso agora que entre o vídeo, o Omar, para que a gente possa trocar a câmera aqui e começar o nosso projeto. Bora lá? Omar, eu preciso da sua ajuda para começar a mudança de câmera. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Aí, chegamos! Pessoal, então, nós vamos trabalhar com a coleção Ártica e Antártica da Cristina Radovan, tá? Que é uma coleção belíssima, eu, pelo menos, acho muito bonita essa coleção aqui. E serão projetos, sim, o meu é um projeto tridimensional, o meu é um projeto tridimensional, é um clarol. Que eu depois vou mostrar, é um projeto que eu fiz com um projeto que eu fiz com um ficheiro de corte. Lindo, 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 e tem uma surpresa que eu depois vou mostrar no final, ok? Nós vamos decorar toda a peça, já tem aqui papel aplicado, mas falta fazer alguma decoração ainda. Mas vou utilizar alguns dos moldes que fiz previamente com soft clay. Sim. Portanto, são estes aqui. Alguns ainda não pintei. Sim, eu também deixei. E vou decorar aqui o tabuleiro. E pôr aqui este projeto lindo. Ah, isso aí. O meu caso, meninas, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com canvas. E eu gosto de fazer o canvas e justamente poder colocar uma foto, né? Mostrar que não é só o projeto, de repente, artístico, com modos e tudo mais. E aí, achei essa minha foto lá na Irlanda, nos clipes ainda aí, ó, com uma jaqueta aí toda de pelinhos bem polar. Então, eu vou fazer um canvas, tá? Usando aqui papel de arroz. Também tenho aqui, ó, hoje eu vou colocar o lobinho, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui. Cada uma vai estar trabalhando com o seu projeto paralelamente. Quando você quiser explicar alguma coisa, Lu, você pode, mesmo que eu esteja falando, pode me cortar. Tá certo? Fala, Lu, quero falar, né? Quero mostrar aqui agora. Aí pode dar continuidade, tá certo? Meninas, eu tô vendo aí Silvia, Ana, Irena, Malgorzata, um monte de meninas. Sintam-se beijadas e abraçadas por nós. Muito obrigada por estarem aqui. E não esqueçam de compartilhar o vídeo. Se vocês compartilharem este vídeo, na próxima semana vocês concorrem à pizza, ok? Então, ó, curtir e compartilhar para a pizza box, tá certo? Bom, eu vou começar fazendo aqui um fundo com o papel de arroz, Lu. Quero fazer aqui umas partes com papel de arroz. E depois eu vou imitar as ondas do mar rasgando sobras de papel. Ok. Eu agora estou a fazer uma parte aqui que não dá para ver bem. Estou a decorar aqui as laterais do tabuleiro. Estou a passar tinta de acrílica azul e a limpar. Eu pintei o tabuleiro previamente com tinta branca e agora estou a tentar dar-lhe aqui uma cor azulada para fazer o conjunto aqui em azul. Vou só mesmo pintar as laterais porque depois no fundo vou colocar papel de arroz. Entendi. Desculpem eu não se ver bem, mas de facto isto é grande e é um bocadinho difícil. Mas o que eu estou a fazer é mesmo aqui colocar a tinta diluída e o fundo vou deixar em branco para se ver mais facilmente. Isto é assim daquelas coisas. Não precisa de estar perfeito porque depois quando se limpa o excesso vai só ficar assim a tinta muito tênue. Ok. Meninas, vai ficar três ondas. Todo o material que nós estamos usando depois a gente vai estar passando junto com a foto para que vocês possam ver, possam adquirir aí aquilo que for de interesse de vocês. Está certo? Eu cortei. Ah, gostei desse ponto, hein? A Lu do Brasil corta o papel, eu vou rasgar. Posso? Sim, cada um. Isso que é legal, a gente mostrar as formas. É que o que acontece, na minha opinião, né, Lu? Como o papel tem algumas fibras maiores, dependendo do sítio, né, de como você corta. Algumas palavrinhas eu lembro em português de Portugal. A hora que você puxa, ele acaba rasgando, né, e estragando aquela imagem. Então, quando a gente vem com o pincel, aí a garantia é de que fique mais acerto, o corte mais certo. É verdade, sim. Eu vou usar a cola velo, poderia ser também a mix mídia glue, mas eu vou usar a cola velo aqui. Eu vou usar a mix mídia, mas são mais daqui a pouco. Está quase. Pronto, aqui já estão as laterais todas cobertas. Falta uma, falta uma. E o legal é isso, que o mesmo material, cada uma vai fazendo aí uma forma de trabalho. E isso que é importante, que assim elas têm uma inspiração, né? Porque, às vezes, o que pode acontecer também, Lu, vamos supor que a pessoa, no caso do seu projeto, ela não tenha máquina de corte, né, para fazer uma... Mas ela tenha um farol, que às vezes a gente vai nessas lojas de presentes e encontra um que a cor não seja exatamente... Às vezes, ela pode modificar seguindo aí a sua decoração, não é verdade? É isso mesmo. Pronto, e agora vou aqui à minha cola. E aplico já aqui por baixo. No final, penso que vou selar o projeto todo com verniz para dar mais durabilidade. Porque eu penso que isto é sempre uma coisa boa de se fazer. Nós queremos que os nossos projetos sejam duráveis, que estejam disponíveis durante muito tempo e que deem prazer durante muito tempo. Portanto? Exatamente. Ok. Eu vou usar esta folha aqui. E o meu farol vai ficar nesta parte aqui. Portanto, ele é um bocadinho maior do que o tabuleiro. E por isso, vou aqui rasgar um bocadinho das pontinhas. Certo. Então, ó, eu estou aproveitando retalhinhos mesmo do papel que eu tinha aqui para... Tirando esse papel maior. E no caso, no mix mídia, para nós, quando a gente trabalha a decupagem do papel de arroz, não precisa ficar perfeita. Às vezes, quando você deixa ele enrugado, já cria uma textura bacana para o projeto. Então, você não tem que deixar ele todo esticadinho, não. Se enrugar, está de bom tamanho. Fica bem. Também acho. Não é? Pronto. Ele está a rasgar muito bem aqui. Ah, que bom então. Vou só dar uma... E agora faltam estas pontinhas aqui. A ideia é fazer um efeito de mar e de ondas. E vão ver que o Sr. Vagabond me deu aqui uma ajuda preciosa. Oi! Mesmo. O que eu gosto da stamperia também é isso. Temos a possibilidade de criar ou de misturar as várias coleções. Elas são muito variadas, mas há sempre alguns pormenores que podemos utilizar. Eu acho isso fantástico. E nós também temos sempre imenso material, não é? Portanto, vamos misturando e fazemos assim uma coisa super criativa e divertida. Ok. Ah, que a Elisabeth... Já venho aqui. A Elisabeth colocou que Portugal tem a Very Nice Crafters. Concordo contigo, Elisabeth. Minhas amigas portuguesas... Obrigada, Elisabeth. Aqui eu estou usando duas cores para fazer agora uma integração aqui da cor, do fundo, que é o Blue Oceano e o Blue Ávio. Cal 42, Cal 67. Ok. Este, como vêem o azul, combina perfeitamente com as laterais agora e fica mesmo bonito. É aquelas coisas que nós só vemos na altura que estamos a fazer o projeto, mas eu penso que nestas coisas também não há muito que errar, não é? Nós temos que nos atrever e, olha aí, se não correr como nós estamos à espera, corre um bocadinho diferente, mas há de correr, não é? Não há erros, nós fazemos sempre muita coisa espetacular e às vezes aquilo que achamos que não é, ou que não devia ser, acaba por se revelar de facto ótimo, não é? Portanto, não há estresse. Exatamente. O que a espécie vai se fazendo vai ficando lindo sempre. Na verdade, o artesanato é algo, tudo bem, que a gente leva como profissão, como negócio também, para seu sustento, mas principalmente para você fazer algo que te relaxe a mente, que você tenha um prazer. A questão é, não é você ter o prazer, a felicidade no projeto pronto, não é, Lu? Mas você ter essa alegria ao fazer, no processo, isso que é mais importante, não é? Exatamente, exatamente. Olha, Lu, estás a ver aqui, nós estamos a estreitar laços, eu estou aqui em Portugal, você está ali no Brasil, estamos aqui juntas neste mapa também. Coisa gira, não é? Exatamente, gente, olha que lindo, gosto assim, está vendo, gente? Você está pensando o quê? E nos aguardem em Portugal, porque eu vou aí e aí a hora que eu for, vocês vão vir eu e ela junto. Ah, exatamente, Sara. Ah, vai, ficou combinado já, já ficou combinado, portanto. Deus que interesse, nós temos que nos atrever. Elisabeta, obrigada pelo empurrão, por confiares, por acreditares. É espetacular. E por todas as que estão aqui a acompanhar o direto, vocês são fantásticas. E vocês? Concordo. Concordo mesmo, que as amigas são importantes. Para fazer isto, não é? Eu acho que isto é tão engraçado. Ok, olha, então, eu vou espalhando, vou tentando sempre trabalhar do centro para fora, e como diz a Lua, do Brasil, não há problema se ficar uma ruguinha ou outra, não é? Ai, aliás, eu também já tenho algumas, portanto, isto só nos torna mais charmosas, digam lá. Olha, meninas, agora, eu estou pegando, está vendo? Eu tinha retalhos de papel, mesmo esse com conchinhas, eu vou agora rasgar os papéis para criar uma camada. Olha, eu estou usando a coleção, o tamanho 20x20, 8x8, para criar essas ondas, tá? Rasgando com a minha própria mão aqui, de forma irregular, para que fique com um aspecto de ondas, tá certo? Mas o importante é justamente o processo. Ah, que legal, tem pessoas da França, tem pessoas do México, Austrália, aqui do Brasil também. Obrigada, meninas, ó. O legal é isso daí. Porque nós temos pessoas que falam português em outros países também, né? Que viajaram, que foram constituir a sua vida em outro local, não é mesmo? Então, nós levamos a nossa mensagem aí para muitos lugares. Quanto mais amigas, melhor. Exatamente. Eu agora vou pôr o meu tabuleiro de lado, deixo secar um pouco, e vou me dedicar aqui às pecinhas de decoração. Às conchinhas que eu preparei previamente. Pode intercalar aqui as pecinhas aqui, fazendo como se fosse... É, eu também tenho que pintar. Vou pintar o meu lobo, que eu adoro esse lobo. Ele é muito bonito. É, de fato. Esta coleção é muito bonita. Ah, Maria, eu te agradeço, viu, minha amiga? Maria, aí, lá dos Açores. Porque aqui, assim, a gente é cheia de comparsa, né, amiga? Nós faz as coisas, mas as comparsa vêm junto. Né? As amigas do crime. As amigas do crime está tudo aí. Gosto assim. Ah, lá, está vendo? Gostei, hein? Gostei, gostei aqui das ondas, azul, da cor do mar. Gostei, gostei. Ok, para pintar aqui as minhas pecinhas, eu fiz em soft clay e precisava de o desmoldar enquanto ele estava úmido, para poder dar forma às estrelas. Elas, assim, vão poder encaixar no rebordo do tabuleiro, que era o que eu pretendia. E é por isso que eu utilizei, porque eu normalmente uso o... como é que se chama? Aquela... aquele material... ai... não me lembro. Qual, meu amor? A resina, você diz? Resina, sim, não é... fica normalmente com maior definição. Sim, sim, a resina. As minhas peças, por exemplo, eu fiz com resina. Que é isso mesmo que você falou, dá uma definição maior. É que aqui, inclusive, aqui no Brasil, a nossa resina não é a mesma da estamperia, né? Por conta das importações, mas eu consigo aí um efeito tão bonito quanto. Pois. Eu aqui usei... estão a ver? Eu disse que pedi ajuda ao Sir Vagabond. Usei esta onda que faz parte da nova coleção e que é deslumbrante. Então, esta vai ficar à volta do meu farol. Ok. Eu vou usar aqui várias cores. Vou usar estas star colors para dar... para manter algumas das estrelas mais... branquinhas, mais clarinhas. E para realçar também estes. E depois vou usar algumas cores mais escuras, que eu também tenho aqui. o que eu vou colocar no meu... Ah, a Elisabeth já colocou aqui para nós agora, que ela acha... Talvez eu acho que ela entendeu que você estava se referindo também ao pó cerâmico. Ah, é isso. Sim. Sim, sim. É isso, Elisabeth. Obrigada. Que bom que as amigas estão atentas ao que a gente está fazendo, hein? Então, depois pode fazer lição de casa, fazer chamada aí da lição de casa, que elas estão... Muito atentas. Muito bom, muito bom. Ok. Pronto. E agora eu vou usar aqui... Vou misturar um pouco. E o que... Aqui, em algumas que eu já tinha pintado, as Star Colors vão realçar os pormenores. Ó, eu quero colocar o meu lobo aqui, que eu vou fazer um caminho. Eu também vou pintar aqui. Sabe uma coisa que eu gosto muito de usar na pintura? Tanto para o canvas, quanto nas próprias pecinhas. Meninas, eu gosto muito de usar o cream paste. O cream paste azul, ele tem uma cintilância, é maravilhoso. No caso aqui, meninas, as peças, como eu fiz de resina, eu passei um primer antes, para que a gente crie uma situação porosa, para colocar a tinta e pintar de uma forma bem legal. No caso, as conchinhas, eu vou fazer azul e o meu lobo, eu vou fazer um branco, mas não um branco puro. Eu vou usar aqui um pouquinho do meu, 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 cadê, 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 cadê? Aqui, o meu glamour paste. O sparkling white, para ficar assim, um branco off-white com brilho. Ok, eu estou aqui a entrecalar as cores para que fique colorido, como é o oceano, não é? Porque isto não é só azul e verde e tem muitas cores lá pelo meio e ficam bem com esta coleção, estas várias cores. Agora esta é, vai ser azul e vai ter aqui algumas nuances também. Ok, então isto é. As meninas estão aí gostando, falando das cores maravilhosas, os moldes são wonderful. Thank you, Malgorsata. O glamour é fantástico, Danca. Eu adoro. É muito suave. A gente passa uma camadinha. Temos de ir dar assim umas tonalidades mais escuras ou mais claras, dependendo daquilo que nós sonhamos. É, exatamente. Para as meninas de Portugal, aí, olha lá, a Elisabeth já está até colocando o link. Aqui fica mais fácil ainda, né, meninas? Sim, vocês já podem garantir o de vocês. Ok. E, mais uma vez, estas vão secar. Tenho aqui mais esta. Eu vou misturando as cores. Não há problema nenhum. Aliás, eu acho que é assim que gosto e vão ficando todas diferentes. Este vai ser mais douradinho. É, no caso do lobo, eu também quero um cinza, que aí eu vou colocar aqui numa aquarela. Para dar uma tonalidade, porque o lobo é branquinho, né, mas nós vamos dar uma tonalidade aqui com cinza da aquarela, um prata aqui da aquarela. Qualquer aquarela metalizada, tá? É mais para dar aquele contorno. Seria sombra, não é? Isso. Então, por isso que eu gosto da aquarela, porque ela é bem suave quando seca, ainda mais com o glamour. Ela fica cintilante também, fica mais brilhante ainda e fica suave. Ok. Vou puxar isto tudo para ficar aqui fantástico e maravilhoso. E agora, vou aqui dedicar-me a deixar secar estas novamente. Agora que vem a parte difícil, pintar o rosto, o olho do lobo, com óculos, assim, não está funcionando muito bem. Primeira vez eu vou enxergar direitinho, coitada. Com óculos, sem óculos, fica sempre bem, Lu. Ah, mas, e ainda por cima, quando é muito detalhe pequenininho, eu tremo, Lu. Então, assim, você fica assim, ó. Tadinha dele. Deixa eu ver aqui, ó. Colocar ele mais para pertinho. Mônica do Soft Clay, Maria. Obrigada. Sim. Vou tentar fazer isso. Ó, eu vou tentar com a canetinha, aquelas canetas permanentes, que eu acho que vai ficar... É, ela vai ficar melhor. Não passarei tanto vexame. Ok, agora já estão aqui, já tenho aqui outra vez o meu farol. A parte de cima do farol sai, é uma parte amovível e dentro tem uma velinha. Depois eu vou-vos mostrar como é que fica no final. E agora vou decorar aqui um bocadinho. Vou usar os chipboards que estão... Que são... Eu vou usar vários, mas os que eu uso aqui nesta parte são deste... Ora, deixe-me cá ver se eu tenho aqui o número... SCB24. Eu vou usar aqui uns que são muito fininhos. E fazem-me lembrar as casas antigas que têm estes rebordos de madeira. Portanto, eu vou aplicar aqui assim no rebordozinho do meu farol. Eu coloquei previamente a cola... A Mixed Media Glue aqui num frasquinho mais pequenino para ser mais fácil aplicar, não é? Portanto, eu vou aplicar aqui diretamente. E depois é só aplicar o molde. Ó. Lembra que eu falei? Eu quero misturar tanto o cream paste quanto as tintas azuis ali para as nossas conchinhas. Vamos fazer uma misturinha aqui. Esses decorative chips são muito lindos. Muito, muito lindos mesmo. É um produto muito diferenciado que, inclusive, nós não temos aqui no Brasil, vamos assim dizer, fabricantes. Mas, ainda bem que, através da estamperia, a gente consegue ter... E aqui a nossa distribuidora, que é a mão-papier, a gente consegue ter esse tipo de produto. Porque ele é muito, muito delicado. Porque ele é muito, muito delicado, muito lindo. Sentei algumas coisinhas mentiras. De facto, é divertido trabalhar com coisas diferentes. Ok. Eu vou ter que segurar. Ele demora um bocadinho a colar. Mas... Aqui, se calhar, seria bom utilizar aquela extra strong glue. Sim. Que ela cola bem rapidinho, né? E tem uma firmeza. Pois. Aqui, neste caso, vou ter que esperar um bocadinho. Estou a segurar aqui de um lado e do outro. E vou colando aqui o restante. Aqui, para que o meu... Sim. Para que aqui o... Muito legal. Ok. Assim. E tenho que cortar aqui um bocadinho. Sobra. Agora... Vou cortar por aqui. Pronto. Este, às vezes, é aquele trabalho... Este, aliás, é um trabalho de muita minúcia. Mas... É, de facto, um trabalho que me dá muito prazer. Porque eu adoro fazer estes trabalhos tridimensionais. E... E depois ver o espanto na cara das pessoas. Quando eu digo... Pois, mas isto é feito de papel. Pois, isto é tudo feito de papel. Sim, sim. Eles deixam... E é um trabalho que... Eu acho que não é que... Ele exige paciência, né, Lu? Você tem que ter paciência. Para trabalhar com ele. Sim, sim. Se você tiver paciência... Nossa! É um trabalho maravilhoso. É, fica muito engraçado. Agora eu quero fazer um teste aqui, ó. Sabe o meu Arctic Ice? Pois então. Vamos... Né? Se a gente conseguir abrir o pote. Que eu fiz o favor de... Vamos aquecer aqui para abrir o pote. Eu quero aplicar o Stense com ele. Só que eu vou misturar tinta. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vai ficar com brilho. Tem o... Tem a nossa... Purpurina aqui dentro prata. Eu acho que vai ficar bem legal. Ó. Só para quem não tinha visto. Eu pintei aqui as pecinhas. Tá? Ó. O lobinho. As minhas conchinhas. Tá certo? E eu tenho algumas naturais aqui também. Que por sinal são da praia de Nazaré. Tá? A gente faz assim. Ah, tem aqui iguais a essas, Lu. Uma lava. É Nazaré. Então, pensa num lugar. Eu sou Luciana Fátima. Aí, até hoje, já fui três vezes a Portugal e não fui a Fátima. E aí, toda vez que eu chego aí, eu falo, minha santinha, minha mãe, tu já tá comigo há tanto tempo, tá no nome, deixa de ver Nazaré, por favor. E aí, eu vou pra Nazaré e não vou pra Fátima. Qualquer dia a santa vai achar ruim. Tranquilo. Tranquilo. Aqui, ó. Vamos juntas, Lu. Sim, eu tenho loucura de ir lá conhecer. Mas é que aí, Nazaré fala, vem aqui, meu amor. E olha que dizem que Nazaré, as senhoras locais, né? Assim, eles são bem difíceis, né? De você fazer realmente amizade, assim. E desde a primeira vez que eu fui lá, eu tenho as minhas amiguinhas lá, que vendem as castanhas. Minha filha, eu sou assim, ó. Sou assim, ó. Com o padre. Com todo mundo lá. Ó, eu estou misturando a Blue Avil, que é um pouco mais escura, no nosso maravilhoso Ice. Passar no stencil. Ó, peguei um pouco da tinta. Então, esse efeito aqui vai ficar muito bonito a hora que secar, né? Secar e de preferência naturalmente, né? Eu acho que fica, ó. Nós temos aqui as conchas. Temos vários stencils aqui, bem legais, mas eu acho que o de conchas vai ficar bonito. Vamos ver aqui. Eu vou utilizar agora aqui um pedacinho de rede, que encontram-se facilmente aqui em Portugal, na costa. E vou colocá-la aqui no meu farol, assim, de lado. Depois tenho de ter cuidado porque aquela parte que eu não vos disse sobre o meu farol vai implicar aqui com esta rede e por isso vou tentar aplicar os meus chipboards só aqui. Vou utilizar o chipboard porque é mais leve, não é? E então não vai ficar muito pesada esta parte. Estão a ver? Vou aplicar os chipboards aqui. E eu vou só entrançá-los assim na rede. Eles vão ter que segurar sozinhos. porque eu queria que eles ficassem assim. E um pouquinho de cola quente, Lu? Será que não segura? Estou a pensar. Penso que sim, que segura, mas não sei. É que eu queria ver primeiro como é que ficam e depois no fim é que vou colar. Mas olha, vou ligar a minha máquina para que ela esteja pronta, de facto. É, já deixa, deixa aí no jeito. Se precisar, bom, eu quero colocar o lobo aqui e colocar a minha foto aqui, certo? Mas antes nós vamos fazer uma... Ui, suja não, querido. Suja não, ele já quer ir para a neve. Vamos fazer uma camada aqui, ó, com a texture sand paste, que é snow white. Não esqueçam de compartilhar, menina. Compartilhem aí o vídeo para que vocês possam, né, concorrer aí à nossa... Ok, não é também. Eu queria tocar... Eu vou pôr de forma irregular. Este é um A4, bem grande. E eu vou usar novamente estas pastas. Estas estão acabadas, porque ficam bastante slavos. Então, isso vem o que eu quero. Ok, então vou aqui, vou tirar alguns. Então, eu espero que nossos irmãos internacionais entendam o nosso processo. E eu realmente aprecio que vocês estarem conosco hoje com a portuguesa. Eu vou usar o nosso idioma, mas é bom trabalhar para todos os amigos. Natália, o farol é pré... Ela fez ele cortado em SGV, fez ele com corte nas máquinas, tá? Aí você tem Silhouette, Cricket, Brother, enfim. N máquinas de corte, tá? Mas ela fez ele cortado. Nós temos aqui, ó. Que bacana. Eu também vou usar alguns Decorative Chips. Ó, esse daqui que eu tenho já ele aberto. Esse daqui é muito... São muito delicados. Que compõe um desenho muito bonito. Aqui, ó. Pode ir. Tá? Estou vendo que sim, né? A nossa amiga aí já está aqui pensando. Como é que será que eu vou fazer isso aí? Tem que pensar. Ok, eu estou a usar aqui esta folha de stencil. Para dar aqui mais algum interesse ao meu tabuleiro. Vou colocar só aqui algumas das figurinhas. Vai ficar assim muito subtil. Com um tonzinho dourado. Com as Star Colors que eu estou a usar e que usei também nas pecinhas. Que assim fica tudo mais uniforme. Na câmera é capaz de não se ver muito bem. Mas depois vão ver que no final faz alguma diferença. Depois nas fotografias vai-se conseguir ver bem. Eu acho que fica muito engraçado. Acho que eu vou ter que colocar mais. Essa parte aqui mais para fora. Listo. Pronto. A minha cola também já está quente. E já vou poder aqui colocar. Nas minhas pecinhas. Luísa, as meninas estão perguntando que pasta que você usou. Estou a usar os Star Colors. Estas. Estas. Ok. São estas Star Colors que eu estou a usar. Deixa eu aquecer aqui um pouquinho. Eu tinha uma palavrinha aqui. Aqui. Discovery. Vou usar um título aqui. Esse já é da coleção da Sara. Os títulos são muito lindos. Que é o SCB46. Desse Decorative Chips aqui. E são os títulos da coleção Ateliê de Artes. Ok. Eu estou a colocar. Eu estou a colocar aqui os Decorative Chips também. Não consigo fazê-lo na câmera porque o cabo da cola é curto e não chega à câmera. Portanto, não consigo embeber-se. Estou a usar cola quente para colar então aqui os títulos na minha rede. Vou também usar algumas conchas verdadeiras. Algumas que eu fui encontrando na praia, outras que a Elisabeth me mandou. Obrigada, Elisabeth. São lindíssimas. Olhem só. Ah, por vezes. Imagino. Algumas aqui. Porque, às vezes, a gente tem um projeto com uma coleção de muito destaque como essa e fica na dúvida de, ah, mas será que eu poderia colocar uma foto? Ah, mas eu não fui para a arte, não viajei para a Antártida, não vou poder pôr uma foto. Então, assim, aqui vocês estão vendo duas possibilidades. Você usar essa coleção para fazer um trabalho extremamente mar, praiano, um home decor belíssimo para a sua casa, para o seu ateliê, e também uma opção de você usar com uma foto. Uma foto de praia, de um local frio, né? Então... Ora, por exemplo, acho que sim. Aqui é muito giro. Exatamente. Pronto, agora já tenho aqui novamente o meu tabuleiro e vou já colocar aqui o meu farol. Aqui no cantinho. E, à volta, vou, então, tentar pôr... Ora, aqui dentro... Tentar arranjar um bocadinho de espaço para vocês conseguirem ver. Ah, e esse fundo com o mapa ficou muito legal. Agora, vou, então, colocar as pecinhas decorativas que estão por aqui. Eu vou também... Como vim, eu usei o soft play para tentar dar o relevo às peças. E para que elas depois encaixem perfeitamente no tabuleiro. Esta posso pôr a solta. Esta vai ficar aqui, por exemplo. E a minha onda. Ai, meu Deus. Entupiu a cola. Esquipe aberta e entupiu. Vou tentar apostar um pouquinho para vocês conseguirem ver. A onda vai ficar aqui no canto. Estou aqui mexendo aqui para deixar a cola e a cola, gente. Não podemos deixar a cola e a cupir. Aham. Aham. Vou tentar levantar aqui um bocadinho o meu telemóvel para virem melhor. Afastar um pouco, porque senão não conseguem ver nada. Ok. Assim agora já está mais afastado e é mais fácil de ver. Olá, Shireen. De São Paulo, é fantástico. Então, você está abrindo o gato. Ok. Então, aqui já estou a colocar algumas das pecinhas, as que eu moldei com soft clay. E vou colocá-las nos sítios que eu tinha imaginado. Agora, agora já não me lembro exatamente qual é que era a forma. Era assim, no cantinho. Estão a ver? Mas isso acontece. Ok. Às vezes a gente imagina uma coisa e na hora de fazer, acaba pondo em outro. Verdade. Ora, isto é uma peça que eu vou usar como peça decorativa, mas também utilitária. Porque este tabuleiro é impossível de usar, não é? Vou conseguir utilizá-lo para diversas coisas. Então, o que eu tenho planeado é utilizá-lo para servir bebidas. Por exemplo, isto porque, aqui o meu farol, o meu farol é uma caixa. E o que é que estará dentro da caixa? Ora, conseguem adivinhar? Ora, tentem lá adivinhar. Eu vou esconder. Agora quero ver. Quem adivinhar, escreve aí, partilha e depois pode ganhar uma pizza box. Não é assim? Exatamente, mas vai ganhar a pizza de compartilhar aqui, né? O nosso vídeo. Mas aí, já pelo adivinhar o que está dentro, eu já não sei, amiga. Não, tem que adivinhar e partilhar. Aí eu já não garanto. Mas parece ser uma garrafa. Eu concordo aí com a Alexandra. Porta gelo. Olha lá. Exatamente. É uma garrafa. Ok. Depois, no final, eu mostro com mais pormenor. Agora, aqui, se conseguirem ver. Estão a ver de cima, não é? Isto de lado fica diferente. Eu coloquei aqui alguns chipboards e a rede que fica aqui solta. Mas tem mesmo que ficar solta para se conseguir abrir a caixa. Porque o farol é uma caixa. Ele é todo desmontável. E aqui, no fundo, tiro e... Tcharam! Tem uma garrafinha. Tem uma prenda ótima. Às vezes temos dificuldade em saber o que oferecer. Principalmente a agenda do sexo masculino. E aqui tem aí uma ideia que eu acho muito engraçada. Pronto. Para além disso, podemos colocar os nossos copos e aquilo que nós entendermos. Sim. Ok. Eu queria... Aqui algumas pecinhas em vidro. Que são fusão de vidro. Que é uma coisa que eu também gosto de fazer. E estas também me lembram o mar. Então, eu vou espalhá-las também por aqui. Isso. Lu, agora eu vou fazer o seguinte, meninas. Eu vou continuar trabalhando com o Ice, o Arctic. Tá? Obrigada, cara. Muito obrigada. Ó. E vou vir brincando por cima agora, ó. Batendo aleatoriamente com a espátula. Por quê? Para justamente pegar o brilho, tá? O volume, como se fosse água. Aqui, ó. Para justamente criar essa... A hora que ele secar, vai ficar esse brilho. Vai ficar bem legal. Como se fosse da água, tá? Então, isso dá mais um efeito aqui. Agora, talvez na câmera não se veja tanto. Mas eu, a hora que vocês, que tiver, como a Lu falou, né? A hora que a gente tirar as fotos, aí eu acho que vai ser visível o brilho da água, entendeu? Eu acho que vai ficar mais... Não sei se a minha câmera tá colaborando aqui. Mas, com certeza, depois... Inclusive, aqui, ó. Se eu quiser, eu posso, ó. Vir colocando um pouco no embordo, na borda da foto, ó. Pode fazer um trabalho no entorno da foto, ó. Para ficar ainda mais legal, ó. Tá certo? Obrigada, menina. Obrigada, ó. Tá vendo? Fantástica. Obrigada também. Legal você fazer essa brincadeira na foto, tá? Ok, ainda temos aqui espaço para pôr uns discípulos die-cuts. Eu escolhi este, porque podem colocar o que vocês entenderem, não é? Porque eles são lindíssimos. Tem estas mesmo muito, muito giras. Aqui nesta, particularmente nesta, eu penso que vou deixar os elementos naturais, estes... Mais neutros. Vou colocar aqui. Vou esconder-los por detrás da rede. Não posso pôr à frente da rede. Mais uma vez, vou usar cola quente. E as nossas bubbles, né? Não podemos esquecer de colocar umas bubbles aqui, gente. Isso, né? Nunca, jamais. Vai dar um brilho. Linda se colocar. Graça. Muito obrigada, Marta. Graças. Que linda. Mas ela vai voltar, com certeza. Aí ela faz um próximo directo com a... A Alda. Né? A gente repete. Pode ter certeza. E eu espero que ela tenha gostado de ficar comigo aqui também, né, gente? Como não gostar. Claro que sim. Então, encontrei uma prima e não haveria de gostar. Exatamente. Olha só. Alda, ela pode ser sua amiga, mas ela é minha parente, tá? É minha prima. Obrigada, Carla. Ela pode ser sua amiga, mas ela é minha prima, tá? Ah, já vou deixar o recado. A prima é minha. Oi, obrigada, Lu. Eu acho muito engraçado. Vinda é minha. Vi primeiro. Lu. O nosso ateliê tem a ver com o Lu. Portanto, tem sempre aqui as Luos pelo meio. E eu acho isto delicioso. Olhem. O que é que me dizem? Acrescento alguns glamour sparkles destas cores. Vejam lá. Digam-me sim ou não? Obrigada. A Alda colocou recebido, Lu. É muito bom ter você lá. Ô, Lu, a Alda colocou recebido, Lu. É isso aí. A prima é minha. A Lu Luísa está em Portugal. Sou de Penacova, que fica ao pé de Coimbra. E a Luciana está no Brasil, mas tem um avô que era de Penacova. Portanto, quando nós nos conhecemos, conversámos a primeira vez, ficámos buquiabertas. Foi qualquer coisa de extraordinário. Portanto, aqui a família Stamperia, de facto, a crescer e a estreitar laços. Ok. Gosto muito deste Dicat aqui. Seek adventures that open your mind. Isto é o que nós temos que fazer. Ok. Porque será aqui o lema da nossa aventura de hoje. Seek adventures. Vou colocá-lo aqui. Coloquei aqui uma fitinha de um bocadinho de renda, só para dar aqui um toque. Eu gosto muito de fitas. As minhas amigas já sabem. Ainda não sei se já me responderam relativamente aqui aos Glamour Sparkles. Coloco ou não coloco? E conto. Ai, obrigada, Carla. Os Sparkles nunca são demais na vida de quem gosta de crafts. Mas... Exatamente. Se me dizem que está bom, está bom. Meninas, eu vou fazer aqui um respingo, porque sem o respinguinho não é a minha pessoa. Então, a gente já pôs um brilho aqui. E agora a gente tem que fazer uns respingos, que dão um pouco mais de... E se cair na foto também não tem importância. Aqui em cima do mar. Eu já vou mostrar para vocês como ele fica grosso aqui, como fica legal. Espera só um pouquinho. Proteja sempre a sua foto, tá? Com... Agora deu aqui. Eu usei a nossa tinta branca mesmo, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui como ele fica e fica legal, tá? Ah, que legal. Olha lá, tá vendo? A Alda tem parentes também em pé na copa. Aí, ó. Então, tudo bem. Então, você pode ser minha prima de segundo grau. Então, a gente pode começar... Ó, gente. Eu não sei se efetivamente dá para ver, mas quando a gente faz esses respingos, eles... Ainda mais com a tinta mais grossa, tá vendo? Ó, ele dá mais volume, mais textura, fica bem legal, tá? Ó, e pode fazer em cima da foto. Só cuidado para não colocar no seu rosto, né? Na sua... Mas nos entornos, olha que legal que ele fica grosso, né? Dá um... Um destaque. Olha, eu acho que a gente atingiu o objetivo, né? Deixar as amigas felizes com os projetos, fazer projeto bacana, diferente. Ó, vou tentar aqui pôr o Sparkle, não sei se consigo, mas... Tcharam! Vamos lá experimentar. Ora, vou utilizar estes verdes azulados e... Que verdade, amiga! A gente ainda pode colocar os flakes aqui, olha! Obrigada por ter lembrado dos brilhos. Mais brilhos. É o que eu digo. Brilhos nunca são demais. Ó, a gente pode colocar aqui. Aí, ó, já põe... Ah, amiga, obrigada de me lembrar dos flakes, que eu já tinha esquecido. Brilhe, brilhe. Brilhe, brilhe. Os flakes são maravilhosos. Drama, como diz as espanholas. A gente gosta de brilho. Pronto. Esse snowflake aqui dá mais brilho ainda. Beleza! Ah, agora sim. Agora tem brilho de categoria. Será que elas são mesmo bonitas? Estes fortes. Estes são turquesas. Dá um aspecto mais. E pus aqui na foto também, ó. Para parecer o gelo. Então, acho que na hora que a gente tirar a foto, Lu, que agora a câmera normalmente não nos favorece. Mas na hora que a gente pôr lá no cenário, na luz e tirar a foto, com certeza vai ficar mais maravilhoso ainda do que já está. Tanto o seu quanto o meu. É, acho que sim. Eu terminei aqui. Está terminando? Também, também estou a terminar, sim. Agora é deixar-se cá. E mostrar a peça final, assim, direitinha, porque não se consegue ver aqui o... Tudo farol, não é? Fica aqui cortado a meio. Portanto, Omar... Thank you so much, Patrícia, Cora. Muito obrigada, Ana. Isso foram maravilhosos. Obrigada, Ana. Balu, isto é para nós ambas. Nós somos ambas, Lu, não é? Portanto... É. Muito, muito obrigada. Thank you. Thanks for the feedback. It's great to be here and to be able to show you all these... these great ideas that we have across the Atlantic Ocean. So, we are separated by an Atlantic Ocean, but we are united by this big Stamperia family, which is absolutely amazing. So, thank you for being there and for being so nice and for giving all this positive feedback. That was really fabulous. Yeah, that's perfect, too. Obrigada, Filomena. O assunto ia ser rápido. Ok. Ai, obrigada, obrigada, meninas. But, thank you so much for all international friends. I really appreciate it. This is very important for us. Gracias todas las chicas. Estas são muito, muito queridas para nosotras. Muito obrigada às meninas de Portugal, às meninas aí do Brasil. Elizabeth, muito obrigada por você ter nos auxiliado aí passando os códigos, né? Sim, Esla, é uma garrafa. A gente tem a distribuidora aí em Portugal que pode ajudar vocês com os produtos. Aqui no Brasil é a Montpapier, tá? A gente agradece aí a esses parceiros que nos ajudam, né? Fazendo a distribuição dos produtos aí nos países. A gente agradece. E a própria Elizabeth, quando eu vou aí também, sempre muito gentil comigo. Muito obrigada, viu, Lisa? Obrigada, Alda. Obrigada mesmo. Obrigada, Elizabeth, pela sempre disponibilidade. É aquela pessoa que está sempre ali à próxima de uma chamada e, portanto, é muito fácil também lidar com ela. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada também, Lu, do outro lado do oceano, por estares aí, me apoiares também, dizeres, vá, não tenhas medo, vá em frente. Com certeza. Ótimo. Ok, ainda bem que gostaram. Eu acho que elas gostaram. Gostaram muito. Gente, se vocês precisarem de alguma coisa, fala com a gente, chama a gente no Facebook, no Instagram aí, pode nos contactar se tiver alguma dúvida. Eu vou fotografar, fazer a listinha do projeto e coloco lá no nosso grupo, no Stampers Worldwide, tá? Eu acho que vou fazer a mesma coisa. Também. Exatamente. A gente agradece aí ao Omar, que está no backstage nos auxiliando. Muito, muito obrigada. Valeu mesmo. Lu, você foi fantástica. Seja bem-vinda. Que seja a primeira de nós. Obrigada. Está certo? Isso que está aí. Agradeço aí de coração. Thank you so much. Bye, bye. Omar, thank you. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL